Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Caiu de seis para quatro o número de casos suspeitos de coronavírus que estão sendo investigados aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Um em São Paulo, um no Paraná e dois no Rio Grande do Sul. E todos os estados e o Distrito Federal já entregaram ao Governo Federal o plano de contingência para o coronavírus. O documento traz detalhes de como cada federação deverá enfrentar a doença caso o vírus chegue por aqui. Os planos já estão no site do Ministério e agora serão analisados pelo Governo Federal. Agora um lembrete. Amanhã, sábado, é o dia D de vacinação contra o sarampo nos postos de saúde de todo o país. Mais de três milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos devem se imunizar. A campanha vai até 13 de março. Dados atualizados do sistema prisional mostram que cerca de 770 mil pessoas estão presas no Brasil. E agora, qualquer cidadão pode ter acesso a essas e outras informações de forma mais simples e rápida. Um sistema mais prático, transparente, com mais informações e mais atualizado. O novo Infopem traz dados sobre todo o sistema prisional brasileiro. Tudo aberto à consulta de qualquer cidadão e atualizado a cada seis meses. Nós temos um retrato muito mais próximo dos nossos dias do que nós tínhamos quando assumimos aqui o governo em janeiro de 2019, quando estávamos ainda falando de 2016. Não se constrói políticas públicas consistentes sem que nós tenhamos dados. Os números do Infopem mostram que, em junho de 2019, o Brasil tinha 773.151 pessoas presas. Comparados o segundo semestre de 2018 com o primeiro de 2019, a população carcerária no Brasil cresceu 3,89%. O levantamento também revela um déficit de 312 mil vagas no sistema prisional. Até 2022, a previsão é de que sejam criadas 100 mil vagas em prisões no país. É um compromisso do Departamento Penitenciário Nacional. Agora, nós não vamos conseguir fazer essas vagas sozinhos. Nós precisamos, no envolvimento, claro, e agradecemos muito o apoio dos estados. Iniciativa privada. O DPEM não tem preconceito com o tipo de unidade prisional desde que ela funcione. Em termos absolutos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas, quando se compara o tamanho da população com o número de pessoas presas, o Brasil fica na 23ª posição, atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, de Cuba, Panamá e da Rússia. Outro dado revela que 18% dos presos brasileiros trabalham e 14% estudam. É isso. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e bom fim de semana.